Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Agora, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fisca! Fisca! A CIDADE NO BRASIL 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 FINISH! Temos wizos! Let's peg alright! Well I think we need so hard for it! So let's go! Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí